Música Olá, bom para todos aqui na TVT, um espaço do cidadão, com prestação de serviço e informações do seu interesse. Você pode sugerir temas e comentar esse programa. Participe, o nosso endereço na web é bomparatodos.org.br Alergia, quem não tem? As alergias afetam cerca de 35% das pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. É alergia a poeira, a mofo, fumaça, poluição, substâncias químicas, alguns tipos de alimentos, corantes, pelos de animais, insetos. Nossa, como conviver com tudo isso? No Bom Para Todos de hoje, vamos falar sobre as alergias. As alergias não têm cura, mas podem ser controladas. Um ambiente limpo e bem arejado é um bom começo para manter longe os processos alérgicos, além, é claro, de tratamentos especializados. Os sintomas das alergias são os mais diversos. Algumas provocam reações do sistema respiratório, da pele, dores de cabeça, febre, diarreia e vômito. O importante é procurar atendimento médico. As pessoas alérgicas já podem recorrer ao projeto social Brasil Sem Alergia. O serviço é gratuito e oferece diagnóstico, prevenção e tratamento para todos os tipos de doenças relacionadas ao sistema imunológico. O projeto do governo federal começou no ano passado em Caxias do Sul. Alergia alimentar, alergia a alguns produtos químicos, intoxicação alimentar, podem dar lesões na pele, avermelhadas, que coçam muito. E a dengue não. A dengue, ela dá lesões avermelhadas, porém, elas podem arder mais do que coçar. Porque a fisiopatologia, o mecanismo de ação que provoca alergia alimentar, intoxicação alimentar ou alergia a produtos químicos, ela é diferente da dengue. O doutor Marcelo coordena o projeto Brasil Sem Alergia, que atende uma média de 80 pacientes por dia. Ele fala sobre os riscos da automedicação e lembra que a prevenção é o melhor remédio. Nunca faça automedicação, porque a automedicação é a mais cara doença. Nós não vamos conseguir fazer um diagnóstico preciso. Inclusive, existem alguns medicamentos que até pioram o quadro clínico, não só da alergia, mas também da dengue. Principalmente os medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, porque eles mexem com a coagulação sanguínea, podendo favorecer o aparecimento da dengue hemorrágica. Eu aconselho a quando aparecer qualquer manchinha no corpo, procurar logo um médico, um hospital, para começar a fazer um tratamento. Prestação de serviço para você é isso. Aqui no programa Bom Para Todos, na sua TVT. Quem tem alergia ou tem algum parente ou amigo com esses problemas, está sempre procurando uma alternativa para a cura. Está aqui no Bom Para Todos a doutora Elisabeth Ribeiro Álvares. Ela é médica especialista em alergia há mais de 30 anos. Também está aqui conosco Patrícia Caram. Ela é farmacêutica e é pesquisadora em ciências paralelas do Projeto Portal. No Bom Para Todos, vamos saber como prevenir as crises alérgicas e conhecer os agentes causadores de alergia. Vamos às ruas para ouvir as dúvidas da população. Fique ligado, elas podem ser as mesmas que as suas. Qual é a alergia mais comum entre adultos e crianças? Tudo isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo.